Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Luciana By Night ganha novo cenário na Rede TV. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. O talk show apresentado por Luciana Gimenez na Rede TV, o Luciana By Night, terá novidades em breve nas noites de terça-feira da emissora. O fato é que a mulher de Marcelo Carvalho acabou se reunindo com os jornalistas e representantes do mercado publicitário na noite do último dia 3 de outubro, diretamente da sede do canal, que fica localizada em Osasco, São Paulo, para mostrar o novo espaço que o seu programa acomodará. Durante a coletiva, Gimenez comentou acerca da satisfação que sente em ser a primeira mulher a comandar um talk show na TV aberta. No mais, o local ainda contém a presença de um painel de LED, agregado a uma nova bancada para o humorista Diogo Portugal, o qual se localizará a partir de agora na plateia, com o objetivo de interagir mais com o auditório. E mais, o talk show ainda estreará novos quadros. Desta forma, a Rede TV já marcou a data em que o novo cenário de Luciana irá ser lançado. Trata-se do dia 17 de outubro, onde Luciana Gimenez vai receber no palco de sua atração o apresentador do Legendários da Record TV, Marcos Mion, que recordará acerca de momentos importantes da sua carreira e participará de provas desafiadoras elaboradas pela apresentadora. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora, assine Famosos na Web aqui no YouTube, ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado, é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.